Salve galera, ABC perdeu para a equipe do Tombense 3x0 aqui no estádio Soares de Azevedo em Moriaé Equipe Alvinegra que acaba amargando mais o resultado, né? A gente acompanha agora a entrevista exclusiva do técnico Argel Fux para 96 aqui em Moriaé Se liga aí! Conta, conta esse detalhe que a frasqueira quer ouvir o Rodrigo! Boa noite, Rodrigo! Eu acho que o resultado não diz o que condiz o jogo, né? O resultado é pesado pelo que a gente fez Nós viemos para essa partida sem quatro jogadores titular Alex Silva, Romário, Wallace e Paulo Sérgio Tivemos que improvisar o Jonathan ali E fizemos um jogo equilibrado, principalmente no primeiro tempo Tivemos muito mais oportunidade que o adversário no primeiro tempo Sofremos um gol no primeiro tempo, o adversário teve duas oportunidades Teve um chute de fora da área, onde o Mikael faz uma boa defesa E teve o gol O gol é uma falha individual nossa, de marcação Tivemos duas, três oportunidades claríssimas no primeiro tempo Duas com o Matheus Ancho Duas faltam, uma passou raspando o travessão A outra, o goleiro fez uma grande defesa E no finalzinho do primeiro tempo tivemos uma cabeçada com o Nathan Muito perto do empate A bola sai rente ao travessão Também poderia ter empatado o jogo No segundo tempo viemos um pouquinho mais aberto Até porque a gente estava perdendo o jogo Desculpa E aí colocamos o Elton O Elton para fazer esse lado esquerdo aqui E principalmente para segurar a subida do Pedro Costa O lateral que passa bem Que finalizava bem Começamos bem o segundo tempo novamente Em cima do adversário, com mais possibilidade Com mais posse de bola Tivemos mais posse de bola no jogo A posse de bola também não adianta O volume O que adianta você ser efetivo E aí tivemos novamente uma falha individual Acabamos tomando o segundo gol E aí isso dá uma destabilizada na equipe Principalmente o emocional O terceiro gol já é uma consequência Fizemos as mexidas O Matheus Ancho já estava cansado Saiu lá com 31, 32 Já não aguentava mais o ritmo O próprio Fábio também já estava um pouco desgastado Mudamos um pouquinho Mudamos um pouco as peças Para ver se a gente botava um sangue novo Para ganhar um pouco mais de intensidade Não conseguimos O adversário foi muito mais efetivo que a gente O adversário teve quatro oportunidades Ele teve duas oportunidades no primeiro tempo O gol e a defesa do Michael No segundo tempo O adversário teve três oportunidades Uma bola no travessão E as outras duas eles acabaram fazendo o gol Então o resultado é pesado Não mostra e não condiz com o que foi o jogo E claro que a gente também tem que saber Que nós viemos sem quatro titulares absolutos Da nossa equipe E isso dá um déficit muito grande Da nossa equipe Mas eu gostei do Jonathan Na lateral esquerda O Jonathan foi bem Não comprometeu Correu, lutou O Gedeus também pelo lado direito Tentou fazer o seu melhor O Nathan fez uma grande partida O Fabrício foi bem O próprio nosso goleiro O Michael não teve culpa nos gols O Matheus Anjo Até cansar Foi o articulador Foi o número 10 que a gente quer Teve qualidade Apareceu para jogar Rodou O Tony Anderson brigou até o final Correu muito Lutou muito Saiu extremamente desgastado Então de uma forma geral O resultado é um pouco pesado Pela exibição que a gente fez Principalmente no primeiro tempo Que no mínimo Nós deveríamos ter saído com o empate Professor Eu sei que o senhor chegou agora Fazer análise também de elenco É um pouco complicada Somente de forma pública Mas a gente sente Pelo que já vinha acontecendo com o Alan Agora também contigo Nesse jogo de hoje As opções do ABC Elas são muito escassas Quando se faz a troca A gente vê que o time Perde qualidade ao invés de ganhar Porque o normal é que se ganhe O senhor também tem essa leitura Principalmente nesse jogo de hoje Aconteceu isso? Sem dúvida Sem dúvida A leitura que vocês têm É a leitura que eu tenho As trocas Em vez de melhorar a equipe Piorou Essa é a verdade A gente está no futebol há muito tempo E a gente sabe que Errar faz parte do jogo Sempre é um erro individual O erro coletivo E isso a gente sempre vai tratar Internamente O que a gente não vai admitir É o jogador entrar com 21, 22 minutos E trotar dentro do campo O jogador não pode Sair do banco de reserva Entrar com 22 minutos 24, 25 E trotar Não, ele tem que sujar o uniforme Ele tem que honrar A camisa que ele defende Então isso a gente não vai admitir Entendeu? E a qualidade Ou você tem Ou você não tem E aí você Vem Para um jogo difícil desse Aqui Complicado Sem quatro jogadores titular Praticamente O Paulo Sérgio fora O Romário fora O Alex Silva fora O Wallace fora E aí você tem um déficit Muito grande Fazia tempo que o Patrick não jogava O Ramon Vem jogando Até vem jogando Mais frequente Então a gente sabe Das limitações Agora Eu acho que a gente Vai se reunir essa semana Sem dúvida nenhuma Até porque a responsabilidade Era do Fernando O problema era o Fernando Marchioli Depois o problema O problema era o Alain Daqui a pouco Vai passar dois, três jogos E o problema Vai ser o Argel Não, o jogador Tem responsabilidade Então a gente vai Vai sentar com a diretoria E a gente vai Vai liberar alguns jogadores Nós não vamos admitir Jogador que entra Que não tenha Pelo menos vontade Porque Acertar Errar Faz parte do jogo Eu já vi o Zico Perder dois pênaltis Na Copa do Mundo E não deixou de ser o Zico Continuou correndo E fez a sua carreira brilhante Agora o jogador Precisa até bril É um jogador Que entra com 22 23 minutos E aí Não suja o material Não dá um Não corre Não se esforça Então esse jogador Não pode participar Então a gente vai Reunir essa semana Com a diretoria Com o Marcelo E a gente vai Dar uma mexida aí Até porque Até esse momento A responsabilidade Sempre foi dos treinadores Então está na hora De sobrar um pouquinho Também Os jogadores também Sentir a responsabilidade E quem não quiser Está aqui Quem não se esforçar Quem não tiver postura E principalmente correr Competir dentro do campo Que é o que a gente quer Porque O errar faz parte do jogo Agora Deixar de competir Deixar de correr A gente não vai Admitir não E a gente vai Tomar Algumas atitudes Consequentemente A gente vai Sentar com a diretoria E vai liberar Alguns jogadores Tem uma janela Aberta aí Nesse momento De jogadores Que podem vir Do clube da Série C O senhor Pretende participar Dessas contratações São três Só que a ABC Pode fazer agora Olha As contratações Dependem muito Do poder financeiro Da equipe Vai depender Da diretoria Para a gente Trazer alguém Tem que tirar alguém Nesse momento É claro que a gente Vai ter que tirar alguém Não pode só Tirar o Fernando Marquioli Só o Alain Só o Argel Não Não é assim Então A gente vai sentar Com a diretoria Com calma Com tranquilidade Nós temos a volta Desses jogadores Que não participaram Seguramente Esses jogadores vão estar Então a gente Para contratar alguém Primeiro a gente Vai precisar Dispensar alguém Isso é assim no futebol Então a gente Vai se reunir Vai ver aí Dois ou três Dois ou três Ou quatro A gente vai Acabar liberando E aí se tiver a condição De a gente buscar Algum jogador Dentro da realidade Financeira do clube A gente vai buscar Senão a gente Vai ter que se virar Aqui com os jogadores Que a gente tem Então a gente sabe Que é dessa forma Que a gente vai Trabalhar Só para concluir Professor O jogo agora contra o esporte Um dos líderes do campeonato Muito difícil Dentro de casa Tentar vencer Acima de tudo Apesar de tudo Apesar de todo momento Ruim Complicado Olha a gente Precisa fazer Uma competição digna Faz dez jogos Que a gente não vence Dez ou onze jogos Onze jogos Doze jogos Que a gente não vence Então a gente Precisa ganhar um jogo Até para dar confiança Ainda estamos vivos Ainda estamos vivos Na competição Matematicamente Ainda temos chance Então temos que se apegar a isso Trabalhar Em cima disso Reunir forças Ver realmente Quem quer Não adianta só Dar a boca para fora Dizer que quer E aí entra dentro do campo E não tem uma postura Não O jogador tem que ter Responsabilidade Volto a dizer Jogar bem Jogar mal Faz parte Errar Faz parte Agora quando entrar Lá dentro do campo Tem que sujar o material Tem que entrar dentro do campo E tem que se entregar Tem que correr Tem que vibrar Tem que fazer O que os jogadores fizeram O Tony hoje Correu muito O Matheus Correu muito O Jonathan Correu muito O próprio O zagueiro Fabrício Correu O GDus Correu O Giovani Correu Então Nós precisamos disso Então agora É ter calma Ter tranquilidade Sabemos da nossa Dificuldade Sabemos que Principalmente no jogo de hoje Quando a gente fez as mudanças Em vez de melhorar a equipe A equipe piorou E é o meu primeiro jogo Agora Eu já sei E o treinador Conhece o jogador no jogo E não no treinamento Agora eu já sei Quem joga E quem não joga A gente dá oportunidade E depois cobra E a gente vai cobrar internamente A responsável é minha Eu sou o comandante Vai na minha conta O resultado da partida E é isso que a gente vai fazer Durante a semana Vamos sentar com a diretoria Com o Marcelo Com o pessoal todo E consequentemente A gente vai liberar sim Alguns jogadores Até porque o ABC Dá as condições totais Para a gente trabalhar O salário está em dia E o mínimo que a gente pede Para o jogador É que ele entre dentro do campo E seja competidor É competição Jogar bem Jogar mal Errar Faz parte do jogo Agora competir É obrigação do atleta 1, 2, 3 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8